No quadro Um Toque de Classe de hoje, Vladimir Silva nos apresenta o trabalho do paulista Dilermando Reis, violonista que contribuiu para a música instrumental brasileira entre as décadas de 40 e 70. Dilermando Reis é um dos maiores nomes da música brasileira quando o assunto é violão. Nascido em Guaratinguetá, São Paulo, no dia 16 de setembro de 1916, a partir dos 10 anos de idade, passou a se interessar pelo instrumento, o violão, tendo como primeiro professor o seu pai, Francisco dos Santos Reis, familiarizando-se então com as obras de Canhoto e Mozart Bicalho. Em 1933, Dilermando Reis foi para o Rio, onde passou a dar aulas na famosa loja Bandolim de Ouro. Na capital fluminense, entrou em contato com grandes músicos, dentre os quais João Pernambuco e Pixinguinha. O pesquisador Rafael Teodoro diz que no Brasil da década de 30, quando Dilermando Reis principiava sua carreira musical, a sociedade via com maus olhos o violonista. Diferentemente do piano, cultuado até hoje como símbolo de status entre as famílias mais ricas, o violão era um instrumento desprezado e desrespeitado pelas classes mais abastadas. Não raro, a figura do violonista era confundida com a do malandro, o desocupado a flertar com a vagabundagem. Um preconceito forte e insensato que Dilermando Reis experimentou na própria pele e com sua carreira brilhante, ajudou a derrubar. A produção fonográfica de Dilermando Reis é bastante expressiva. Em 1941, gravou o primeiro disco de 78 rotações, com a valsa Noite de Lua e o Choro Magoado. Depois vieram outros grandes sucessos que o colocaram como um dos violonistas mais conhecidos do Brasil. O disco Abismo de Rosas, de 1961, é indiscutivelmente um dos seus maiores sucessos. Dilermando Reis colaborou com diversos artistas, incluindo César Guerrapeixe e Radamés Nhatali. O violonista Gilson Antunes diz que Dilermando Reis foi professor do presidente Juscelino Kubitschek e de sua filha Maristela, conseguindo inclusive um emprego como delegado fiscal, a pedido do presidente. Com isso, parou de dar aulas na loja Guitarra de Prata, mas continuou com o programa na Rádio Nacional e as gravações. Na década de 70, registrou uma importante entrevista para o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro e gravou seu último depoimento no programa São Paulo Agora, da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Dilermando Reis, que morreu no Rio de Janeiro em 2 de janeiro de 1977, de edema pulmonar, é uma referência na música brasileira, tendo atuado como instrumentista, professor de violão, compositor e arranjador. Sua obra, vultuosa e versátil, é composta de guarânias, boleros, toadas, machixes e, principalmente, valsas e choros. Neste ano em que se celebra o seu centenário de nascimento, vários eventos e concertos estão sendo realizados no Brasil para homenagear a vida e a obra deste relevante músico. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri